Olha o que vai! Olha o que faz a minha filha! Sou linda! Vai! Vai, que linda! É a minha filhinha! Olha, a gente tem que ir no final! Vá, meu tio! Vá, anda! Vá, anda! Vá! Vá, a miúda! Vá! 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 Próxima chinesa! Vá! 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 Então, porque é que o senhor está a filmar agora? É ver, que a gente tem que pedir! Vá! Rápido! 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 Vá! 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 Mais uma! Vá! Vá! Tirem muitas. Tirem muitas. Tirem só uma agente. Tirem só a cara. Tirem só a cara. Só a cara? Mas tem vídeo. Tirem vídeo.